O cara que pega você é o mesmo prazo Esparga em quem for que derrota o seu espaço Pega o final do seu lado o que quer e vier O herói esperado por toda mulher Por você eu encaro o perigo Seu melhor amigo E esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Porque depois do amor você se deita em seu pé Presta atenção Que fala outras coisas que o caldo acabou De manhã você acorda feliz A nossa parte Eu sou o cara certo de glória E vai ver que linda O meu amigo Que te faz feliz e que te adora O cara que vai ver Que julga seu branco quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera O cara que sempre te espera Subir Quebra a porta do carro quando você vem vivo Te beija seu branco quando você vem vivo Te beija na boca e te abraça feliz Apaixonado Apaixonado Te olha e te diz E sente sua falta e reclama Ele te ama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Aí, Martão Esse cara sou eu Vai pra cá Esse cara sou eu